Sabe aquela história de dar o peixe ou ensinar a pescar? Nesse vídeo eu vou te mostrar sobre como você consegue ficar atualizado sobre quais linguagens de programação estão em alta para que você possa estudar as linguagens de programação do momento e manter os seus conhecimentos alinhados ao que a maioria do mercado está utilizando. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender não só quais são as linguagens mais utilizadas atualmente para automação de testes, quanto como se manter atualizado nos próximos anos que, obviamente, as linguagens mais utilizadas vão mudar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Agilizei e hoje a gente vai entender uma das dúvidas que paira aí na cabeça de todo mundo que está aprendendo automação de testes, está dando os seus primeiros passos e que sempre fica com uma dúvida, né? Pô, por onde que eu começo? Qual linguagem de programação eu devo escolher para começar os meus estudos? Será que eu começo por Java? Um amigo meu me falou que eu devia começar por Python Um outro amigo me falou que eu devia começar por .NET, C Sharp Qual dos amigos estão certos? Eu sei, é muito complexo a gente tomar decisões como essas baseadas somente em opinião de uma pessoa ou duas ou dez pessoas Por isso, nesses casos, para a gente ter pelo menos uma base de o que é mais utilizado no mercado como um todo o ideal é que a gente sempre use uma fonte de informação que tenha vários desses amigos de preferência de diferentes lugares ao redor do mundo Isso normalmente é feito através de pesquisas Algumas empresas fazem pesquisas sobre o mercado de tecnologia com milhares e dezenas de milhares de pessoas ao redor do mundo Pessoas que trabalham com desenvolvimento, pessoas que trabalham com testes pessoas que trabalham com tecnologia como um todo Duas dessas pesquisas vocês vão conhecer hoje aqui para a gente ter como base para esse nosso conhecimento de quais linguagens de programação são mais utilizadas atualmente E por que eu estou dando essa introdução e falando muito aqui sobre pesquisa? Porque nos próximos anos vocês não precisam se prender a o que está sendo mais utilizado no ano ou o que foi mais utilizado baseado nos dados das pesquisas do ano de 2021 Nos próximos anos, eu espero que com o que a gente está vendo aqui nesse vídeo que você já tenha entendido que você saia daqui com a mentalidade de que sempre que você precisar buscar uma resposta sobre qual tecnologia é a mais utilizada qual abordagem é a mais utilizada no momento para definir seus estudos ou para definir talvez as tecnologias em uma prova de conceito ou para, enfim, ficar atualizado com o mercado nos próximos anos você já vai entender que o principal ponto um dos principais pontos para entender a resposta para essa pergunta é através de pesquisas de mercado Hoje a gente vai ver duas pesquisas uma do Stack Overflow e outra da JetBrains mas pode ser que nos próximos anos surjam pesquisas de outras empresas com também uma grande quantidade de pessoas respondendo para a gente ter uma base de informação mais rica nos próximos anos também Beleza? Então agora vem comigo aqui para a minha tela e a gente vai começar vendo a pesquisa do Stack Overflow Essa é uma pesquisa que roda anualmente Eles rodam essa pesquisa que praticamente todo ano Eu não lembro qual foi o ano que começou mas aqui logo de cara eles já nos dizem um insight sobre o quanto quantas pessoas tiveram envolvidas respondendo, colaboraram com essa pesquisa aqui Então em maio de 2021 mais ou menos 80 mil desenvolvedores nos disseram como eles aprendem e evoluem e quais ferramentas eles estão utilizando e o que eles desejam Então acredito que em breve, se em maio de 2021 eles dispararam essa pesquisa aqui acredito que mais para o meio do ano de 2022 a gente já vai ter os dados do ano de 2022 e a gente pode até trazer um novo vídeo aqui comparando essas informações Mas vamos lá Dessa pesquisa aqui, que tem uma série de informações A gente vai focar em uma informação específica que é da seção de as tecnologias mais populares Aqui a gente, dentro das tecnologias mais populares, a gente tem várias informações Bancos de dados, tem aqui plataformas cloud e o tema do nosso vídeo Que é qual linguagem de programação mais usada para automação de testes Aqui na pesquisa do Stack Overflow, eles não limitaram o escopo à automação de testes Então aqui a gente tem quais as tecnologias mais utilizadas para programação, criação de scripts Existe tudo em um mesmo local Dentro dessa, da resposta aqui, da consolidação das respostas para essa pergunta A gente tem algumas tecnologias aqui Eu vou considerar aqui as linguagens de programação que não são linguagens SQL E que não são linguagens de marcação, ok? Então, considerando linguagem de programação com essa regrinha aqui que a gente definiu Essa convenção, a gente tem o seguinte JavaScript como a linguagem de programação mais utilizada A tecnologia mais utilizada, né? Linguagem de programação Python em segundo, com 48,24 Em terceiro, o Java Legal? Então, JavaScript, Python e Java Ok? Depois, eu recomendo que você leia todo esse relatório aqui E entenda aí os frameworks que são mais utilizados para web, outros frameworks, enfim É muito informativo, tá? Aqui a gente está vendo só uma partezinha desse relatório que é bem completo, tá galera? Então, fica aí a dica, eu vou deixar o link desse relatório aqui na descrição do vídeo Para você poder explorar aí um pouquinho mais, beleza? Mas, seguindo no tema do nosso vídeo de hoje Agora nós vamos olhar da perspectiva da pesquisa que foi feita pela JetBrains A JetBrains também executa... Nossa, já deixei até focado aqui na resposta Mas, a JetBrains também realiza essa pesquisa anualmente Ok? Eles trazem... Eles colocam, obviamente, perguntas diferentes E eles trazem alguns insights diferentes, né? Dado que eles têm perguntas diferentes, eles têm insights diferentes Essa também é uma pesquisa com alguns milhares de respostas que a galera que participou deu Então, tem mais de 47 mil pessoas participaram E tem um ponto interessante que eles fizeram um processo de limpeza dos dados Então, aqui tem toda uma descrição de algumas regras que eles aplicaram Para deixar os dados o mais limpo possível, né? Então, pesquisas ali com respostas suspeitas, né? Que, pô, respondeu muito rápido Ou que tinha respostas idênticas Ou respostas que não faziam sentido Eles excluíram desses dados antes de consolidar as respostas aqui nesse infográfico Dentro da organização aqui da JetBrains Eles colocaram aqui em vários temas, né? Microserviços, tecnologias, ferramentas, documentação e tudo mais E um desses temas, eles dedicaram, eles limitaram o escopo para testes Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal analisando todos esses dados aqui Todos esses insights que a pesquisa da JetBrains nos trouxe sobre o ecossistema de testes ao redor do mundo E focando aqui na resposta, né? Na pergunta, na resposta para a pergunta que a gente tem aqui no vídeo A gente tem o seguinte Qual linguagem de programação você usa para automatizar os testes no seu projeto? A gente tem uma composição aqui muito parecida com a do Stack Overflow, né? Com o top 3 ali, JavaScript Python, lá na do Stack Overflow está em segundo Aqui ele está em terceiro E o Java, que lá está em terceiro Aqui ele está em segundo Então, o que a gente consegue tirar de informações aqui dessas duas pesquisas? JavaScript, Java e Python Então, são as três linguagens de programação mais utilizadas para automatizar testes Então, se você está em dúvida aí sobre qual tecnologia começar a estudar Qualquer uma dessas três você vai estar aí bem direcionado, ok? JavaScript, Java ou Python Aí você deve estar se perguntando Bom, Samuel, então agora eu vi que o JavaScript está na frente Ele está ali em primeiro Devo usar JavaScript para tudo agora, então? É claro que não A escolha da tecnologia Aí a gente entra em uma outra seara Que é como escolher a melhor tecnologia para utilizar no nosso projeto E isso depende de uma série de fatores Depende das tecnologias que o projeto que você está atuando vai usar Depende das tecnologias que o time que você trabalha, domina Depende dos tipos de teste que você quer fazer Em alguns casos você não vai conseguir usar o JavaScript Então depende de uma série de fatores Então não, não quer dizer que só porque o JavaScript está em primeiro lugar É que você vai poder sair usando o JavaScript para tudo Olhando só para os dados da pesquisa Quando você for colocar esse conhecimento na vida real Você vai ter que olhar para outros aspectos também Bem, outra pergunta que você deve estar se fazendo É, JavaScript está ali em primeiro Então quer dizer que ela é melhor do que as outras? É a melhor linguagem do mundo, JavaScript, as outras menos? Também não quer dizer isso, galera Quer dizer que o JavaScript Ele tem um amplo uso Uma ampla aplicação na resolução de vários problemas Certo? Não significa que ele é melhor do que uma linguagem ou outra Muitas vezes é só uma questão de aplicação para determinados problemas Ou determinadas questões em projetos específicos Isso não necessariamente determina o que uma linguagem é melhor ou pior do que a outra Certo? E quando a gente fala de melhor e pior também A gente tem que considerar vários aspectos, né? A gente tem que limitar escopo também A gente está falando de melhor em que sentido? Em curva de aprendizado? Em performance? Em recursos da linguagem? Então, não, pode ficar tranquilo Não precisa ficar com essa pulga aí atrás da orelha De JavaScript, só que está em primeiro Então quer dizer que o JavaScript é melhor do que todas as linguagens Na verdade, não significa isso Significa que dentro do mercado Ela é a linguagem que é mais utilizada Mas isso não necessariamente significa que ela é a melhor linguagem do mundo E nem que as linguagens que estão aqui no top 3 São as melhores linguagens do mundo Beleza? E um último ponto aqui para vocês Já que a gente tem o JavaScript ali no topo Bom, quais aplicações do mercado, quais frameworks, ferramentas Que a gente tem aí no mercado de testes A gente pode utilizar com JavaScript? A gente tem algumas O Postman é uma das ferramentas que usa JavaScript Tanto para criar os scripts ali de pré-request Os testes lá dentro do Postman A gente usa JavaScript para criar lá os nossos códigos Então o Postman é um exemplo O próprio Cypress A gente usa o JavaScript para desenvolver os nossos testes Utilizando o Cypress O K6, que é uma ferramenta para testes de carga Teste de performance Teste de performance também do ecossistema Node A gente escreve os nossos testes usando JavaScript E para teste de API a gente tem várias bibliotecas Uma das mais populares é o Supertest Que é uma biblioteca para testes de APIs Usando também a linguagem JavaScript Então com certeza estudando JavaScript você vai ter várias opções Depois de ferramentas e bibliotecas para te auxiliar no dia a dia Para automatizar testes e tudo mais E eu espero que com esse vídeo você saia daqui Não com uma resposta direta e simples De qual é o top 3 ali de ferramentas de automação De linguagem de programação Utilizadas para automação de testes e para desenvolvimento Mas que você saia daqui com uma visão De como nos próximos anos ou nos próximos meses Você pode buscar essa informação por conta própria Legal? Não se esqueça de comentar aqui O que você achou desse vídeo Se você já sabia dessa informação O que você achou Se você achar alguma outra informação interessante lá no relatório Comenta aqui no vídeo também E deixa aí a sua pergunta De que outros temas, que outras dúvidas você tem Para começar aí a sua jornada Ou caso já tenha começado Que outras dúvidas você tem Para evoluir em automação de testes Em qualidade de software E todos esses temas relacionados Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo E até lá!